Oi pessoal, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo, mais uma resenha, mais um resultado maravilhoso, tá? Esse é o canal Paula Chavez, e tu caiu aqui de paraquedas, não sai daqui, continua aqui, porque cada vídeo aqui é um babado e cada vídeo aqui é um cabelo novo, um passo a passo novo, então tu não sai daqui, porque olha esse vídeo, gente, vai ser de arrasar, bora? Por que ele é de arrasar, gente? Porque a gente vai mostrar aí um passo a passo pra vocês de um botox sem formol, no meu caso, esse botox trouxe alisamento, matizador eclótico, tá? Eu vou mostrar pra vocês um botox tradicional, que é esse botox aqui da ProLiner Hair, tá? Profissional, ele é totalmente sem formol, olha isso, gente, ele é bem, 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 consistente mesmo, a gente passa no cabelo, ele fica durinho, mas ele desliza bastante, solta bastante o cabelo, ele é a base de ácidos, não contém formol essa linha, essa linha a gente vai ter esse tradicional, que é de 1kg, e a gente vai ter ou matizador, onde eu fiz o meu cabelo, quem segue lá no meu, isso aqui é a Ruba.Chavez, já viu eu fazendo, tá mais ou menos por um mês, e os meus fris foram embora assim, gente, então assim, em cabelos crescos, redução de volumes, esse daqui é um matizador, mas a resenha não é bem, eu nem quero falar muito sobre ele, porque eu quero usar no meu cabelo, ou em outro cabelo, esse daqui pra vocês verem. A resenha hoje vai ser desse daqui, tá, gente? ProLiner Hair, Botox Capilar, totalmente sem formol, pra você que fala, né, que produto sem formol não presta, não traz resultado, realmente, a gente pensa isso, quando a gente passa o produto, fala assim, gente, na hora que tu lava, que sai tudo aqui, mas na hora que tu começa a fazer a escova, a chapinha, que na hora da selagem, eu falo assim, gente, será que isso vai só trazer redução? Sim, gente, em cabelo que é bem crespo, é só redução, soltando os cachos, em cabelos médios, assim, com cachos ondulados, igual o meu, chega a alisar. Então, eu sempre falo pra vocês do que? Botox e redução de volume em cabelos médios, ondulado, alisamento, o máximo que eu dou com o Botox é um mês, é um mês e meio, pra tá retocando, tá, gente? Pra quem gosta de cabelos assim como eu, né? Gente, eu quero que vocês vejam já um pouquinho, antes do passo a passo, esse cabelo maravilhoso, vejam o resultado e o brilho dele. Pois é, gente, finalizando esse cabelo, aí me perguntaram, Paula, e depois de lavar, depois de lavar, o que que eu falei pra ela que o cabelo dela é meio médio? Gente, olha, aquela escova que tu fazia, não durava três dias, vai durar uma semana, tá? Não vai sair. Vai te trazer alisamento completo? Não! Vai te trazer redução de volume. Porém, em cabelos ondulados, chega a alisar, gente, pro meu ficou baixíssimo, 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 baixíssimo. Então, assim, cabelos médios ondulados, chega a trazer um alisamento. Em cabelos enrolados, a gente vai conseguir uma redução de volume. Hoje eu tô fazendo um vídeo assim, ó. Gente, bora pro passo a passo? Esse produto já tem lá no meu site, pra seguidores que já compram lá. E aqui, assim, na batórica dele, vamos pro passo a passo, já deixa o teu like top aí. Lembrando, não é com formol, tá? É a base de ácidos. Essa linha é mais uma linha que eu tô trazendo pra vocês aí. Em breve, esperem aí, passo a passo do matizador. Bora lá, já deixou teu like, já se inscreveu, já foi lá no meu Instagram também. Então, bora iniciar todo esse passo a passo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, gente! 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 Tchau, coisa! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.